A casa do senhor, o senhor não zela pela casa do senhor? O senhor não decide quando o senhor tem que fazer uma reforma no banheiro, quando o senhor tem que fazer uma reforma no quarto, quando tem que pintar a fachada da sua casa, ampliar uma área, não é? O que acontece com a casa? É o seu bem, o senhor cuida dela. Então, eu acho que a base desse projeto, que é a zeladoria, é o morador do bairro cuidar do próprio bairro. E bingou, né, Tassiá? Isso bingou de uma maneira... No lançamento eu falei, cara, isso é uma loucura, mas assim, do bom sentido, que vai ser muito legal. E não foi diferente, né? Não foi diferente, Neto. Foi, eu brinco, né? Você estava lá no lançamento, já foi pé quente, começou, tem dado muito certo, né? E até num espaço curto de tempo, a gente foi agraciado com o prêmio, o Smart Cities, né? Prêmio Internacional. Prêmio Internacional, reconhecimento internacional, no qual a gente, na verdade, disputou com vários outros, até fora do país, né? Então, assim, veio agraciar, nós ficamos imensamente gratos, né? E por saber que está dando certo. Na semana que vem, acho que dia 12, se eu não me engano, estou recebendo uma comitiva da Prefeitura de Cotia. Ai, que legal! Que viu o projeto, gostou do projeto e está vindo para conhecer. E vem a Pirescaba para conhecer de perto. Vem, vem a Pirescaba para conhecer, saber da parte que é um pouco... Porque sempre tem a parte burocrática, nós estamos falando de recurso público, né? Que é um rigor, né? Que é um rigor. Que é um rigor controlado pela Prefeitura, pela Câmara de Vereadores, por todos, né? Isso, por todos. E aí eles vêm, vamos sentar com eles, mostrar como é que funciona o plano de trabalho. E aí depois a gente vai até um dos locais, provavelmente será Tanquinho, para mostrar ali, para falar ali, hein, loco? É assim que funciona. Tchau, né?